Fala pessoal, beleza? Aqui é o Franklin, sejam bem-vindos ao canal Prata Games Sem Limites e galera, vamos tá falando um pouco aí de um assunto aí que deu uma repercussão grande né, que é a questão do Xbox, Sirius, X ou S, você vai ver mais do X né, que é o mais poderoso né, é não conseguir rodar jogos de retro offline né, a versão do disco né, você pega o disco ali, deixa o videogame desligado na internet sem estar conectado aos servidores da Microsoft, botou o disco, instala e ele não consegue reproduzir, dizendo que você precisa estar conectado, então, é, quem quiser, se você jogar no Google aí, Xbox, Sirius, DRM, vai ter várias matérias, vai ter do Resetera, vai ter da IGN, vai ter de vários sites, entendeu? Rebit ou Redebit, sei lá como é o nome do site lá que eu vi também, então, acredito que só vocês jogarem e se tiver com dúvida, vai onde você acha mais confiável e aí você vai ler lá, beleza? Então, eu vou me basear apenas na retro né, o que é que diz de Game Pass, eu não vou entrar nessa questão aí, tá? Também vou entrar na questão de jogos digitais, depois que eu passar as notícias aqui, eu vou dar minha opinião, beleza? Por enquanto eu só tô passando a notícia, eu não venho me encher a porra do saco, você tá mentindo, você tá precisando de informação, eu tô apenas passando o que a matéria tá dizendo, depois eu dou minha opinião sobre o que eu acho, certo? Então, vamos lá. Jogos de retrocompatibilidade, Xbox One 360, não funcionam offline do disco, pois precisam baixar uma versão compatível com séries, Sirius, séries, como queira. Jogos do Smart Delivery não funcionam offline, porque o que existe no disco é a versão do Xbox One. É tipo você pegar um jogo aqui de Play 4, o Spider-Man e Malos Morales, botar aqui no Play 5, ele... aqui não, porque eu não tenho, mas botar em um Play 5, você tem a oportunidade de atualizar ali pra versão do PlayStation 5. Então seria mais ou menos isso. E... Jogos nativos do Sirius... Eu não vou me basear no Game Pass não, tá? Porque é mais ou menos um outro assunto. Jogos nativos do Sirius, do Série S e o X, funcionam normalmente. E jogos digitais, não todos, mas funcionam caso o console esteja como principal, beleza? Então... Então vamos lá, pessoal. Isso é uma coisa que eu não vejo muito a galera do Xbox falar. Agora eu vou dar a minha opinião com relação a isso, tá? Eu sei que, tipo, a gente não costuma mais ficar sem internet, a não ser que o nosso provedor tenha algum problema. Ou quando raramente a PSN fica offline aqui, por exemplo. Mas, cara, se vocês quiserem... Olha, eu faço até um teste aqui agora. Eu tô conectado, tá? A bolinha azul aqui, tá os... Os pessoal logado, tá vendo? Ó. Eu vou entrar aqui em configurações. Rede. Eu tô tirando a internet do videogame. Tá offline. Ó. Conecte a internet. Se eu botar qualquer jogo aqui, cara... Ele vai ler, quer ver? Por exemplo. The Witcher 3. Eu tô mostrando isso porque, assim, cara, olha só. Eu sei que isso aqui não é um videogame de nova geração. Entendeu? Mas acredito que no Play 5 também é assim. Mesmo porque aqui na matéria fala que o do Play 5 funciona normalmente. É claro, com exceção que vai dar alguns erros. Né? Mas por que que eu tô mostrando isso aqui, cara? Mesmo que seja uma versão de Play 4 e... Enfim. Já o Xbox One. Ele não tem desse problema. Ele acredita que ele rode o disco. Ele não é um videogame de nova geração com esse tipo de coisa. Porque, caras, assim... Pode acontecer eventualmente da gente ficar sem internet. Entendeu? Ou a gente vai viajar pra algum lugar que é levar o videogame. E esse lugar é um... É tipo a fazenda do tio, avô do não sei o quem. Lá não tem internet. É precário. E aí como é que funciona? Entrou normalmente, cara. Posso botar outro jogo aqui, se quiser. Bloodborne, por exemplo. Então, assim, caras. Quantas vezes aqui aconteceu... Naquela época que eu fiquei... Metade do mês sem internet. Se eu tivesse um Xbox One... No caso, me baseando no Sirius, né? Que tá com esse problema. Eu não sei se o One tem exatamente esse problema de rodar jogos do 360. Me disseram uma vez, eu não lembro quem... Que eu preciso estar conectado pra que o jogo do 360 funcione no Xbox One. Então, assim... Eu teria vários problemas. Eu fiquei 15 dias, lembra? Vocês lembram, né? Que eu fiquei upando menos vídeo. Entro normalmente. Só não vou poder jogar online. Eu vou ter que botar offline. Entendeu? Então, assim... Cara... Eu, sinceramente, vou dar minha opinião quanto a isso. Eu acho isso um lixo. Um lixo, cara. A Microsoft deveria consertar isso. Assim como a Sony tem que consertar muitas coisas no dela. Mas como eu tô aqui falando de Xbox, passando a notícia e dando a minha opinião. Eu acho isso um lixo. Nem sempre a nossa internet vai estar boa. Nem sempre a nossa internet vai estar funcionando. Nem sempre vamos estar num lugar com uma internet. Então, assim... A gente já tem uma gama de jogos aí. Que você precisa estar online pra funcionar. The Division, Destiny, Street Fighter V, Gran Turismo Esporte. São jogos que você literalmente precisa estar online pra jogar. Pra aproveitar o seu melhor. Aí, cara. Nos jogos offline. Que é só campanha. Você tem que estar conectado também. As empresas já pensavam isso desde o lançamento do Play 4 e One. Só que quando a Sony viu que é da merda. Ela mudou a estratégia. E a Microsoft foi obrigada a mudar também. Mas já estão com isso há muito tempo. Há muito tempo já estão assim. Então, isso é uma coisa que parece que elas querem controlar o que vamos fazer. Ela já controla a gente. Se você parar pra prestar atenção. Todas as mídias digitais que eu tenho. Que você tem. Seja no Xbox. Nintendo Switch. Playstation. Playstation. Elas não são suas. Você está comprando uma licença pra usá-las. Mas elas não são suas. Suas. Entendeu? Ou seja, já é um controle. Se um dia você tem a conta banida. Eu, você, qualquer um. Tudo aqui vai ser... Tudo que você comprou já era de mídia digital. Que você ganhou. Comprou. Que seja, já era. Deixa eu botar aqui. Online. Que me incomoda ver. Que não estou conectado. Já, já ele volta ao normal. Já voltou. Porque ele está mostrando o troféu. Já apareceu a bolinha azul. Então, assim. Na minha opinião, lixo demais. Lixo, lixo, lixo. Cara, sinceramente. Cara, se você do Xbox vai passar pano. Pô, mas todo mundo fica com internet, cara. E não sei mais o que. Porque vocês fizeram uma tempestade no copo d'água. Quando o Playstation deixou de ler uns 9 ou 10 jogos de Play 4. Porra, que retro lixo, cara. Que retrocapada, mano. Porra. Ai. Olha lá. Assassin's Creed. Hitman Go. Meia dúzia de jogos lá. E não podia... O Playstation 5 não estava lendo. Ou leu com problemas. Como Assassin's Creed e Ascindicate. Eles fizeram uma tempestade no copo d'água. Quero ver agora. No modo offline, disco não funciona. Digital só se o console estiver como principal. E aí? Vamos falar alguma coisa? Não vão, né? Não vão, né? Porque... O que eu falo. Nem sempre as pessoas estão... Com uma internet muito boa. Às vezes está falhando. Às vezes está caindo toda hora. Ou será que você... Do Xbox vai chegar e falar... O problema é da pessoa se a internet dela está caindo, cara. O problema é dela. A Microsoft é suprema. Chupa, soninho. Eu, sinceramente, cara. Assim... Se isso aqui realmente... For comprovado... Mesmo que... Vamos imaginar que não seja com todos os jogos. Que tem um ou outro que funcione. Mas não interessa. Vocês fizeram uma tempestade com 10 jogos do Playstation. Que funcionam mal ou nem funcionam. Do lado do... Se usar o Hitman Go. Assassin's Creed Syndicate. Tem um outro Assassin's Creed que eu não lembro. Se você botar lá do... No Play 5. A versão do Play 4. Não funciona. Ou funciona mal pra cacete. Mas e aí? A do Xbox vocês não vão falar nada. Não consegue nem usar. Nem ruim. É complicado. Bom, a minha opinião é essa. Eu, sinceramente, achei patético. É um problema que ela tem que corrigir aí. Uma simples atualização talvez resolva. Mas é isso aí, pessoal. Mais um vídeo pro canal. Espero que vocês tenham gostado. Deixa nos comentários o que vocês acharam. Dessa notícia. Pra você foi ruim. Pra você tanto faz. Comenta aí embaixo. Compartilha o vídeo pra que possa chegar ao máximo de pessoas. Deixa aquele like gostoso. Platinado. E é nóis, pessoal. Vou ficando por aqui. Um forte abraço aí. Fica com Deus. É nóis. Tchau. Tchau. Obrigado.